Fala pessoal, tudo bem? Deputado federal Carlos Jordi. O assunto hoje não poderia ser outro a não ser eleição. Amanhã é dia de votação, eleição municipal. Eu não sei se vocês se lembram, em 2016, Flávio Bolsonaro veio candidato a prefeito pelo Rio e as pesquisas diziam que ele tinha 7% de intenções de voto. E aí o que aconteceu? Muita gente falou, não, vou declarar voto a outra pessoa, vou votar em outra pessoa, vou votar em outra pessoa porque ele tem pouca chance de voto. E ao final, Flávio Bolsonaro teve 14% de votos. 2018, senador Harold de Oliveira, na época deputado, vinha candidato e ele ficava sempre em terceiro e quarto nas pesquisas. Eram dois senadores que estavam concorrendo à eleição, eram duas vagas. E aí as pessoas começaram a dizer que não votariam em Harold, mas votariam em César Maia, porque estava melhor nas pesquisas, para impedir Lindbergh de entrar. Lindbergh estava ali em segundo, terceiro, Harold em quarto, e aí votaram em massa em César Maia, para impedir a entrada de Lindbergh. E ao final, Harold entrou. A primeira vaga ficou com Flávio Bolsonaro e a segunda ficou com Harold. E onde que eu quero chegar com isso? Pessoal, essas pesquisas que nós estamos vendo hoje, pesquisas no geral, a gente vê que as pesquisas têm uma tendenciosidade para determinados lados. As pesquisas são feitas para clientes, e o cliente tem sempre a razão. E a gente tem percebido que as pesquisas têm errado feio. Se a gente fosse acreditar em pesquisas, Jair Bolsonaro, ele nem ganharia no segundo turno, porque eles diziam que ele perderia para qualquer um no segundo turno. Então eu digo para vocês, não se guiem por essas pesquisas. Eu vi uma pesquisa aí do Instituto GERP, que diz que o candidato da máquina aqui em Niterói, que é o candidato do Rodrigo Neves, do PDT, ganha no primeiro turno, já está ganhando no primeiro turno. E esse instituto também nos coloca com uma porcentagem muito baixa, um percentual muito baixo de intenção de votos. Esse instituto, em 2016, também dizia que Rodrigo Neves, ele ganharia com 58% dos votos e ganharia no primeiro turno. Erraram feio, erraram feio. Ele teve 47% e teve segundo turno. Então eu digo para vocês, esse instituto está mentindo, esse instituto está sendo contratado por pessoas que querem manipular o resultado das eleições. Eu tenho visto muita gente falando, Jordi, olha, eu ia votar no Alain, mas, poxa, o Alain está com uma intenção tão baixa, acho que vou votar em outro candidato, vou votar em outro de oposição. Não façam isso, pessoal. Não façam isso. Porque é isso que eles querem que vocês acreditem e façam. Eles querem que você acredite que ele realmente não está bem na pesquisa. Para que você declare o voto a outra pessoa. Porque eles sabem que o Alain é o único que no segundo turno tem o apoio do presidente Bolsonaro. É o único que pode vencer a máquina porque tem o nosso apoio da bancada bolsonarista, do grupo bolsonarista de Niterói, que estou desde o início com o presidente Bolsonaro e tenho liderado esse grupo aqui e que terá o apoio do presidente Bolsonaro. Por isso, eles não querem que ele vá para o segundo turno. Eu converso com algumas pessoas da prefeitura que me dizem, Jordi, nós temos acesso à pesquisa. Pessoas que eu tenho um bom relacionamento e me falam, nós temos acesso à pesquisa e Alain está em segundo. Alain está em segundo. Mas não vão divulgar essas pesquisas que não foram registradas no TSE. As pesquisas que estão sendo noticiadas, teve até pesquisa impugnada, pesquisa fraudulenta, são pesquisas que não correspondem à realidade. Então não acreditem nessas pesquisas. Se pautem pelo que realmente você acredita que é o ideal para a política, para a eleição. Vote Alan Lira 36. Nós iremos para o segundo turno. Acreditem. Não façam voto útil porque estarão te fazendo de um idiota útil. Não seja um idiota útil. Não faça voto útil. Vote Alan Lira 36. Iremos para o segundo turno. Já estamos em segundo. Um abraço.